Véi, é sério, teve umas batalhas que eu já participei da vida que, mano, se tivesse ali um tradutor ali na hora ali, ó, pra fazer pra eu até entender o negócio, seria zica, né, meu mano? Imagina só, se tivesse ali na hora ali, ó, passando um telão com significado, ainda mais eu que tenho uma voz que quando eu me empolgo fica difícil. Mas nós estamos aqui pra fazer isso por você, não na hora, mas depois, rimas que mereceram legendas. Se você não deu like ainda, eu tô te lembrando agora porque... Você vai perder, acha que nós não tem flow, então agora vai ver, você vai vendo que é só um detalhe, essa é a diferença, o trim do flow e o trim da punchline. O trio da punchline não faz nada, copia a clima do topo, que ainda não tem levada, mas ae, hoje cê vai ser bom de coração, sendo o duo e o J e o JP, cheio de opção. Ele já fala que fala, está faltando tudo aqui nessa levada, falou o trio que tem muito flow, só que de rima eles não tem nada. Ae, isso que é foda, Thiago já chega rimando, você já tá ligado que agora no beat meu mano eu já vou te lembrando. Mano, percebeu que eu tô na onda, mostro pra você, vou mostrar, vai pra dona, mas não tem a punch, mano eu tô na onda, e lá no final termina cheio de uma toma. Você tá ligado meu mano, nessa levada do show, esse é o famoso trio, muita levada e pouco flow, posso errar rima meu mano, só que cê sabe que você só fala bosta, lembrando aquela batalha de dupla que eu teve que te carregar nas costas. Vite, volta o dinheiro pro tiqueto, vocês vão perder pro único trio que é preto, mas eu vou te explicar no hematoma, cê tem punch, tem do Anderson Silva, eu tenho o Hulk, é do cara. Parado de graça, meu mano, sabe que eu sou franco, não adianta ser preto e se viste como branco. E se foda o baralho, o pai tá em casa, vem que eu jogo a danada. Uma parada, por isso cê não tá na firma, em três versos diferentes mandaram a mesma rima. Um não tem flow, não tem levada, e esse trio aqui que é famoso por, nunca ganhar nada. Você falou que você não tá na vó, nunca era no chão, eu jogo foco ou não, joco forte quando é perigo, cê para no chão. Foquinha não era tudo isso, sabe essas sagaz, até foi trevando na rima, você é eficaz, só que no final de tudo você meteu no louco, eu sou tudo isso, tudo isso e mais um copo. Tudo isso e mais um copo, mas você vem ouvir a ser, não é potente, amiga que você não vai pra frente. Tudo isso e mais um pouco, mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois conta de milzinha, você teve que tomar uma cota Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais rinda, vivo bem e sou muito mais gostosa Se você quer ir no lugar, você tem que ser bonita Você tem que lançar, sair muito pantilha Divide e despreza, prepara com vida Você quer competir? Sem chance, querida Me desculpa, eu sei mais a pena Então você fala Você quer ganhar as de mim, vencer aí, não te ». Você está nervosa e não está exercendo É o mesmo nome da Zucca E, mano, cê carrega as intensas Nossa diferença é que a gente é representatividade Na presença Agora, meu amor, cê sabe que você se aconda Cê acha que eu não sou representatividade E para vir a mim, mano, tô na segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimato Solta o bicho, alança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha aqui de introdução Deve o viagem pujão Balança o rapetão Pro quo, roo, roo Embora o pujado Pente filho, se você tiver meme com o piolinho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um Scabin É o Scabin meu? Mano tá ligado que o nós sabemos Se um Scabin não der certo, aí sim Eu te dou um pente filho e um vinagre É, demorão, faço a sessão, me dá um escabinho, um pente vinho, um vinagre, mas nunca a tua opinião Quando eu faço nome, quando eu faço frio, tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha é só um dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano, se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa Se você quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim Até porque cê falou de batalha de MC, cê tá pagando de louco Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois no título E só pra você saber que é comum E esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Oh, não, sabe que eu trago a poesia? No forte eu tenho um título acompanhasse o movimento, eu saberia Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil tão dentro do teu cu O que é uma porra de uma rima, é o pior do sul, então vai se foder Jamuel ficou com medo de você E aí, tá ligado mano, eu vou matando sempre no meu vocabulário E nunca na minha vida inteira mano, eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu vou acabando contigo na mano, Nicola volta, vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara que eu ensinei tudo que sabe E agora ele tá melhor do que você, então meu mano você tá ligado que você vai se arrepender Você é lima assim nananana, agora mano é um plágio Mano, você é emissão, é um narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio mano, sabe que eu já chego e mantém o meu flow Nicola botando assim, vou me trazendo a bola pela direita, botando um isqueteiro e fez um clã Vem comigo, lê meu mano, te mato agora na improvisação Contra uma agora sem rescisão, sabe que eu te mato agora porque tomo som Mais que rima, muito mais que improvisação Por isso, desde o dia tá nessa matina, ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou cordona, tão bozão de gelatina Mais favor, não tem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip hop e o meu teio no meu caminho Você tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira A briga do que eu vou te explicar Sem saudade do seu medo Vejo no dado, vou te ensinar Ô pátis da barra funda Que o mundo é grande e tu gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta Que fute hipocrisia desse MC Como não é brincadeira, se zão sou nevinha, essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda, um gato fez instrumental A sua ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de bater de fêmea em Japão Mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu elmírico Ô amigona, desde aqui você sai morto E entendi que em nada a gente entorna o seu corpo Ele mandou a mesma rima e a da fita é pegrito Que por hipocrisia puritou a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou no ocultão Aí cê fala da bunda ao round game, cê nenão Para de bater de fêmea em Japão Para de olhar pra minha frente, então faz o que eu já fiz Eu não quero fazer o que eu já fiz Rima do amigo dela, aqui é quem tu é vitais Eu não adivinhar sua apatia de bolo Mas o gordinho tá pra lá, não me derrubando demais Ô parceira, você tá recomecendo o rouco Eu falo bolão, mesmo que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Eu sou branco, mas eu sou branco, a filada Eu não fui maluco, a mente tá atrasada Pelo amor de Deus, eu vou além Que papo de direita, vou falar isso também quando convém Ai, agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é inscrito Comigo é feio, quando você faz é bonito Esse procedeu aí que puxou a batalha, aconteceu foi, dois anos atrás E agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar visão de províncio Se você parasse pra pensar, nós é preto, nós tem que tá unido Nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar visão de províncio Você se torneu vários bagulho, mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você, meu mano Você chegou até sorrindo, mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando, só os brancos que saem aplaudindo Só que mano, esse é meu pico Você não ouviu sua bota, preto e branco Resposta que calo, ridículo É por isso que meu berço em casa Já que tu correu na aldeia, Junior, eu vi te buscar em casa Ele não correu, tá por embora Eu também não com os pretos de Quinto E já tá vendendo com os gato de Shopping Campeão não se define por localidade Eu não falo de localidade, seu vacilão Você tá no RJ aqui, tu não é o maior campeão E na batalha do RJ, quem é o maior campeão mesmo? Esse meu campeão é CCC O maior é o meu, só que ele correu de mim Ei, ei, você entendeu errado Não vim pra ser o maior campeão Não vim pra ser o maior campeão O cara fala que eu não correu Essa é light, como é que ele correu? Se tu me chamou, tu faz Meu mano, esse que é pra chegar Me chamou e falou que ele correu Quem tá correndo é você Então vamos pegando a nossa lista dos salves aqui A gente tá muito feliz com o nosso alcance Isso é uma coisa que a gente não finge Por isso que o primeiro salve aqui direto é da Mi Domingos Muito obrigado, ela deve estar vendo o canal Fazendo a uma e tirando uma cutícula Por isso que o salve depois já vai direto pro David Silva e o Nicolas Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, obrigado, até o próximo vídeo